olá meus amigos beleza beleza boa tarde para todos vocês como vão vocês olha comigo estou ótimo passei o final de semana com nariz entupido gripado só assistindo o show né passando o tempo volta e meia dando uma olhadinha no facebook e atendendo os clientes que os clientes não tem nada a ver com isso ea gente tem que conversar com todo mundo inclusive no whatsapp whatsapp eu quase não apareço durante o dia é mais durante uma noite que dá pra conversar com os amigos e grupos então tá aí esse quer x4 500 quatro canais físicos da marca são suída a década de 70 ok todo transtorizado ok tudo transtorizado que mais me chamou a atenção e o que me dá tesão é ver as saídas de potência todas com dois fc 1111 ok e são saídas originais praticamente as saídas estão novas não sei nem se o cliente o cliente ele andou trocando mandar trocar ok e alguém fez um serviço ok e não conseguiu resolver o problema então eu vou depois tirar uma saída dessa fazer o devido teste sabendo que é tudo os pnpn porque são todos os dois é ser muito bonito a parte traseira tem rca que não acaba mais ok cliente é muito bom cliente é ele pensa que técnicos fazem milagres eu 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 particularmente tem que fazer tem que é como se chama é fazer milagre aqui esquecer o cordão elétrico em casa e como ele é do rio das ostras e mora um pouco longe né ele ele eu falei não são freitas pode deixar que eu dou um jeito aqui ok aqui a gente pode ver aqui com as informações e sem power o consumo e power 125 watts é é um equipamento que a gente vê que não tem uma estrutura mesmo que ele esteja isso é tudo dissipador de saída não é que seja aquele é uma potência monstro não potência monstro é o nove mil e um tá desculpa que eu tô gripado e deixa eu ver aqui no manual de serviço né do do aparelho e falar as informações iniciais isso daqui é um tipo de serviço tá freitas eu vou fazer o recapeamento pra você né vou botar ele normalmente funcionando só que eu vou pedir um tempo que eu estou todo meio que enrolado né como sempre mas a potência dele é incrível que pareça parece que quando a gente vê aqui no manual ok no manual técnico deixa eu pegar informação aqui para eu compartilhar a tela com vocês para vocês entenderem sentirem um drama que não acredita não acredite tudo que falem para você ok não é essa captura de janela que eu quero aqui não deixa eu dar uma olhada eu acho que é captura de tela ok ok é essa daqui que eu quero tá mas compartilhar com vocês aqui olha só audio section power of output music power hf hf seria um pmp o tá 240 watts em quatro homens ou 160 watts ok 160 watts em oito anos continuos output power ou seja é exatamente o que você ouve tá 38 por canal em vezes quatro em quatro homens ok ou 27 watts por canal em oito ou os quatro homens ou seja ele dá 43 mais 43 mais 43 mais 43 mais 43 então o que que acontece e olha só power bando e sempre hf ele não falam nada em ó total harmônico distorção 0.5 intermodulação meio por cento nossa eu já perdi a tensão nossa nossa meio por cento satura entende então não é isso tudo então é é fácil dizer não ele é 25 watts por canal ou seja 25 vezes quatro sem watch porque até faz jus ao tamanho do equipamento ok pegar aqui a fechar aqui a minha janela botar em devido descanso ok ao tamanho do aparelho todo pro tamanho do transformador é isso aqui ó o tamanho do transformador não é um troço gigante não é um troço gigante entende mesmo pra aguentar o consumo todo interno do equipamento ok o cliente tá mais ou menos ciente em orçamento é mais ou menos aquilo que eu passei pra ele mesmo só vou falar pra pedir um novo prazo né e pedir pra ele vir aqui no rio de janeiro né é pegar essa caixa e mandar para o marceneiro né porque talvez o tempo que ele vai gastar né se conseguir um marceneiro para fazer essa caixa é o tempo que eu vou entregar ele funcionando né é um aparelho que vale a pena é um aparelho raro né e isso funcionando numa estante ó fica sensacional ok amigos obrigado mais uma vez por ter assistido a g eletrônica vintage do som vintage ao profissional agradece a sua visualização muito obrigado